Não Tenho Nada Será mesmo que alguém cuida de mim? Mas não há ninguém aqui pra conversar Sentado na beira da praia, eu vejo o voo do albatós Eu grito mas ninguém escuta a minha voz Escuta a minha voz Sua sombra aparece pra mim de hora em hora Então vejo você todo dia desde que foi embora Guardo ver as coisas suas que você deixou pra trás Me sinto como as coisas suas que você não quis mais Que você não quis mais Música Música Não Tenho Nada no fim de semana pra fazer Vivo num mundo distante Mas eu sou assim E de tanta tristeza em mim Não consigo mais sofrer Beijo pra janela o meu voeiro a me esconder Será mesmo que alguém cuida de mim? Mas não há ninguém aqui pra conversar Sentado na beira da praia, eu vejo o voo do albatós Eu grito mas ninguém escuta a minha voz Escuta a minha voz Sua sombra aparece pra mim de hora em hora Então vejo você todo dia desde que foi embora Guardo ver as coisas suas que você deixou pra trás Me sinto como as coisas suas que você não quis mais Que você não quis mais Música 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 Música